O versículo 2 diz assim Quando passares pelas águas, estarei contigo E quando pelos rios, ele não te subvigirão E quando passares pelo fogo, não te queima a água Nem a chama arderá em ti Essa palavra é uma promessa de Deus na nossa vida Que não importa a circunstância ou o problema que nós passamos O Senhor viu Jonas dentro da barriga da baleia E ele vê nós em qualquer situação e trabalha na nossa vida Amém? Amém Eu vou louvar o menos para que a igreja me dite na letra dele Amém